A terra e a França faz sua última partida deste torneio contra a Itália, neste quadrangular. Mas eles testam seus estádios, a organização e muita gente dizendo aqui em Lyon, num fim de tarde agradabilíssimo, temperatura acima dos 15 graus, o sol aparecendo de vez em quando. Muitos dizem por aqui que esta é uma prévia da final da Copa, porque a França finalmente vai ter a chance de chegar a disputar uma final de Copa do Mundo por jogar em casa e o Brasil é a grande força da Copa. Aí está a França com o Barthes, o goleiro, o ala direito, o Candelar número 2, o meio de Zaga Blanc, na sequência temos Desaíli, Zarrazu, Deschamps, Carambe, Zidane, Bac, Irre ou Pires, porque o nome é português, e Maurice. Aí na posição, veja, Barthes, o goleiro número 16, Candelar, Blanc, Desaíli, Zarrazu, Deschamps, Carambe, Bac, Zidane e Pires, e Maurice, jovem daqui, na cidade de Lyon, que joga no futebol de Lyon, que é uma esperança do futebol francês. O técnico é a Emê Jaquet, essa seleção, que depois que está com a Emê Jaquet, já jogou 34 vezes, com 23 vitórias, 10 empates e uma derrota. Perdeu em novembro do ano passado para Dinamarca 1 a 0. O Brasil com o Tafarel, Cafu 2, Célio Silva 15, Aldair 3, Roberto Carlos, meia dúzia, Mauro Silva 5, Dunga, o capitão 8, Leonardo 10, Giovanni número 7, na frente, Ronaldinho com a número 9, Romário com a número 11. Vamos ao início do jogo, vamos agora para o trio de arbitragem, isso é sempre um assunto para Arbaldo César Coelho. Apita o jogo Kim Newton, o Nilson, da Dinamarca, John Christians, da Dinamarca, e Tuomo Rantala, da Finlândia, são seus assistentes. O dinamarquês Nilson, apitou recentemente, no ano passado, Palmeiras e Corinthians, campeonato paulista, esteve na Olimpíada, sua característica é um ato que corre muito, muito disciplinador, mas a preocupação maior hoje são com os assistentes. Vamos lá, vai autorizar. Kim Newton autoriza, mexe na bola o Brasil, começa o jogo na França. Começam as emoções do torneio da França, de muito prestígio. França, Brasil, Inglaterra, Itália, o que existe de melhor no futebol do mundo. E a primeira falta, já dura em cima do Ronaldinho. Chegou duro o Deschamps, o capitão. Já já nós vamos identificando, vejam só, deste time, dos 11 que estão em campo, o Candelar joga no Roma, o Blanco no Barcelona, o Desair no Milan, o Lizarra Azul no Atlético de Bilbao, o Deschamps na Juventus da Itália, o Carambe joga no Sampdoria, o Zidane, Juventus, o Bair está indo para o Milan, e sobram três jogadores que jogam no futebol francês, é mais do que na seleção brasileira, aí vem a França. Zidane, é bom jogador o Zidane. Este é Carambe. Outra vez Zidane, nas costas de Roberto Carlos, cruzamento do Bairro. Tá, fareu! E o primeiro lance. Aí o folclórico, Bá, número 13. Um negro com cabelos descoloridos. Faz muito sucesso no futebol francês, Ibrahim Bá. Ele joga no Bordeaux, mas ele está indo para o Milan, na Itália. Já já Paulo Roberto Falcão vai dizer o que espera deste Brasil e França. A França que vem para cima da seleção brasileira. Quem parte no apoio é Lizarra Azul. Olha o cruzamento, Taparel de novo, com toda a sua experiência, com tranquilidade. Aí voltando Lizarra Azul, jogador do Atlético de Bilbao. São os primeiros movimentos. Tino Marcos também acompanhando para trazer a você todas as informações. Neste Brasil e França, num dia muito saboroso para o esporte brasileiro. O nosso Gustavo Kampen está nas semifinais de um dos quatro principais torneios de tênis do mundo. Olha a bola lançada aqui pela direita. Romário com seu novo visual. Ele puxa atrás para o capitão Dug. Esse estádio, a bola rola bonita. Aí o Brasil vai jogar. Olha o Cafu, tentou o cruzamento, jogou para fora. Eu dizia que o nosso Google, Gustavo Kampen, hoje venceu o Café Unicov. O russo Café Unicov foi o vencedor de Roland Garros. No ano passado está nas semifinais. Aí a repetição do lance, o Cafu como pegou mal na bola. Falcão, outro jogo, outro campo, outro adversário. Olha o Zagalo aí. Temos tudo para ter um grande jogo. A França é um time que joga na frente, dá o espaço para o contra-ataque, como aconteceu agora com o Cafu. Só que nós temos que ter a tranquilidade de não dar o contra-ataque. O Brasil marca bem no início do jogo. É um jogo aberto, os dois saem para o jogo. Só que o Brasil tem que estar atento, Galvão, nesse jogador aí, que é o craque Zidane. Aí o Zidane. Tocou na frente para o Maurice. Aí no apoio aqui pela esquerda, o Pires. A enfiada de bola, vamos explicar. Ele tem o nome português, de origem portuguesa. E os franceses, evidentemente, chamam de Pire. Mas é o Pires. E esse jogo vale duas invencibilidades. A França, em campos franceses, não perde há 15 jogos desde 93. E o Brasil não perde para a França há 19 anos. É, vamos esclarecer isso, né? Porque no começo dizíamos isso, a França invicta há 15 jogos. A França não perde há 15 jogos aqui na França. Ela perdeu em novembro de 96 para a Dinamarca. E na Dinamarca por 1 a 0. A única derrota desses 34 jogos da nova fase. Da França se preparando para a sua Copa. Quem sabe hoje? Ronaldinho tenta. Por baixo, Lizarra Azul fez o corte. Saiu jogando o Desaí. Saiu o Desaí. Boa enfiada de bola para o Deixante. O capitão do time. Com apoio do Pires aqui pela esquerda. Sérgio Silva vem na marcação. Olha como a bola corre fácil. Sérgio Silva por baixo. Chega na boa. Vamos passando aí dos 4 minutos deste primeiro tempo. Aí o Sérgio Silva a repetição do lance. Como ele chegou bem na marcação em cima do Pires. Que joga no Max. Um time francês. Ele é um dos únicos três franceses desses 11 que estão aí em campo. Aliás, três que jogam na França, né? Aí o Banco de Reservas do Brasil. A comissão técnica, o Zagallo ali em primeiro plano. Zidane na cobrança. Vem bola na área do Brasil. Olha só a obra, Deschamps. Tentou trabalhar com o Zidane aqui. Pela esquerda e apenas lateral para a seleção brasileira. Quem tem globo tem tudo. Caixa Eletrônico Itaú. Para sua vida render mais. Brasil e França jamais empataram em 0 a 0. Empataram sim duas vezes em 2 a 2. No Rio em 77. E em 1 a 1 na Copa de 86. Acabou a França vencendo nos pênaltis 4 a 3. Desclassificando o Brasil. O Brasil que tinha Falcão naquela Copa do Mundo. Mas 0 a 0 nunca. Jogo sempre com gols. Aliás, foram quatro vitórias brasileiras. Dois empates e uma única derrota. Isso a seleção brasileira em relação à França. Desça aí. Está jogando lá pela direita com o Candelar. Descola o lançamento. Chega a Capu. Ajeita no peito. O gramado é simplesmente espetacular. Aí o Giovani. Olha como a bola rola. Capu. Tocou para o meio. Leomar do Brasil chegando. Tirou para Romário. Fez a pinta. Ainda ele se atrapalhou. Perdeu o lance. Estou sentindo firmeza hoje na seleção brasileira. A França é perigosa. Ela vem com o Pires. O Capu já chega e já pegou na maldade. O Pires por trás. O juiz não deu nada. Não só ele pegou, como pegou na maldade. Houve a falta. Ele deu um rapa. Olha só. Olha como ele pegou no tornozelo esquerdo do Pires. Aquilo que eu dizia, foi até com certa dose de maldade. Olha lá. Agora o Pires vai girar e puxou. No tornozelo. Aí a repetição do lance anterior. Aquele lance do Leonardo. Para o Romário, quando ele tentou a pinta em cima do bar. E o Cafu diplomaticamente pediu desculpas ao Pires. E também na cobrança do lateral, devolveu a bola à França. Porque a posse de bola estava com a França. Quando os franceses jogaram para fora, para que o jogador fosse atendido. Vamos nos aproximando dos sete minutos. Nesse primeiro tempo é falta. Que favorece ao time francês na entrada de Roberto Carlos. A falta foi em cima do Morris. Jovem jogador do Lionel. De 23 anos. Esse é Lizarra Azul. Dunga, o capitão, fica ali à frente dele. Por entre as pernas do Dunga. A galera gostou. Zidane toca mal na tentativa do Pires. Falcão, a França seria aquilo que a gente costuma dizer. Nós passamos aí dos cinco minutos. Já passamos dos sete. A França seria aquilo que a gente costuma dizer na brincadeira do futebol. Que joga e deixa jogar? A bom, teoricamente, sim. Mas no jogo de hoje, eles estão com o Dechamp e o Carambe na frente da zaga. Tem o Bá marcando o Roberto Carlos. Lá de esquerdo, eles têm o jogador que fecha bem a passagem do Cafu. Que é o jogador Pires. E tem o Zidane um pouquinho mais solto. Eu acho que a melhor situação para nós é o apoio do Cafu. Porque o jogador Pires não acompanha o Cafu. E o Cafu pode chegar na surpresa. Aí vem Zidane. Vamos chegando aos oito minutos. Trabalha Lizarra Azul. Aí o Dunga. Assim que tivermos um tempo, vou explicar o painel que aparece atrás do gol do Taparel ali. Pá. Puxou a bola mais atrás para Candelar. Giovani chega. Quando aparecer a imagem atrás do gol do Taparel, é que ali está sendo construída a chamada Tribuna Sul. Eles derrubaram. Aí, olha só. Aí você tem trinta jogadores famosos. É o que eles determinaram a chamar de lenda do futebol. Então ali nós temos brasileiros como Didi, Carrincha, Zico, Rivelino e evidentemente Pelé. Temos grandes jogadores representados como Puskas, Eusébio, Gordon Banks, Platini, Cruyff, Maradona. Grandes feras do futebol. Esse painel foi colocado ali para tapar, esconder as obras. Foi uma injustiça, Pelé. Aí Roberto Carlos. A bola acaba batendo no Carrinbet. E a lateral pertence à seleção brasileira. O Roberto pede desculpas ali ao Carrinbet. E o Pelé que evidentemente está no painel é o maior artilheiro brasileiro em jogos contra a seleção da França. O Pelé já fez seis gols contra a seleção francesa. O apelido de rei surgiu quando o Pelé jogou na França e deu um espetáculo como ele sempre fazia. Leonardo tenta a jogada, ele pede o escanteio. O atroquim, Nielsen, dá apenas o tiro de meta. Aí está Emé Jaquet, o comandante dessa nova seleção francesa. Ele assumiu em fevereiro de 94. Depois que a França foi desclassificada para a Copa de 94, quando perdeu da Bulgária. Em novembro de 93. De lá para cá, em 34 jogos, só perdeu uma. E em casa nenhuma. Giovane. Leonardo. Sobra da França. Vem Dunga. Briga Leonardo. Mauro Silva. Romário, outra vez Mauro Silva. Capitão Dunga, Mauro Silva de novo. Aí o Romário vem buscar. Ronaldinho se mexe. Quem sabe hoje ele joga. Contra a Noruega, não jogou. Ou seja, não jogou nada. Esteve em campo. Aldair. Leonardo. Aldair de novo. Ele tem Célio Silva. Prefere girar para Giovane. Tem espaço, Giovane carrega o Brasil à frente. Ronaldinho se alveia. Romário. Para Ronaldinho. Partiu, bateu direto para o gol. Fez a defesa, Bartez. Essa é a dupla atacante do futebol brasileiro. De Romário para Ronaldinho. De Ronaldinho partiu a bomba. Bartez fez a defesa. O goleiro não é muito alto, não. 1,83m. Ele que é goleiro do Monaco ou do Mônaco. Que é o campeão. Roberto Carlos da cobrança. O ato diz que a bola girou por fora. Portanto, é só tiro de meta para a seleção francesa. Quem tem globo tem tudo. Raider, tons e férias para seus pés. Que belíssima enfiada de bola ali do Romário para o Ronaldinho. Por outro ângulo para você curtir. Ronaldinho bateu meio desequilibrado. O Bartez fez a defesa. E o Monaco do goleiro, o Bartez, é também do melhor jogador do campeonato francês. O brasileiro, o Sonny Anderson. Que o Zagallo já descartou, não devem realmente convocá-lo no segundo semestre, o Anderson. Ele foi artilheiro, o melhor jogador do campeonato francês. Escolhido pelos jogadores franceses. Mas o Zagallo disse, não, eu já conheço ele no Vasco. Está tudo bem, não preciso ver não. O Zagallo foi técnico dele no Vasco. Então, por isso. A Idunga meteu o braço na bola. Levou vantagem ao time francês. Deixampas e Dan. Ah, botou na frente e bateu. Safarão! Bartez salvou de um lado, Safarão salvou do outro. Ibrahim Bah! Xodó da torcida da França. Aí vem o Romário, que sabe tudo, que finta bonita. Prendeu demais a bola, fez o corte Carrembé. É um lindo jogo de futebol, só poderia ser França e Brasil. Quem sabe eles se encontram na Copa e quem sabe se encontram numa grande final no próximo ano na Copa da França. Brasil e França que fizeram uma semifinal. Entrou para a história em 58, no primeiro título brasileiro. O Brasil goleou por 5 a 2. Com o time de Juscontin, Raymond Copa, que eram grandes artilheiros da seleção francesa em 58. Aí o Barro. A Oro Silva veio na marcação, mas o toque lateral é da França. Zidane. Candelar, Parabá. Outra vez lateral, eles têm muita emoção no futebol ainda, hein? Depois de Indomada, tem Grêmio e Cruzeiro. Valendo uma vaga brasileira para as semifinais da Libertadores. Você vai ver ao vivo. Cruzeiro levou a vantagem no primeiro jogo 2 a 0. Cruzeiro pode perder por 1 de diferença. O Grêmio tem que vencer por 3. Vitória por 2 do Grêmio e leva para os pênaltis. Aí o Célio Silva, depois de Indomada, muitas emoções no futebol. Vale uma vaga brasileira. Na semifinal da Libertadores, Kleber Machado vai contar para você. Aí vem a França. Giovani corta. Vá. Giovani aperta. A Oro Daíra acaba com a festa. Blanc. Companheiro de Ronaldinho no Barcelona. Ou ex-companheiro, né? O Ronaldinho sabe que ele não joga essas coisas, não. A Elisa Azul. Pelo meio do trabalho do Capitão Deixão. A Odaí chega bem na marcação. O Leonardo, que conhece bem todos eles. O Leonardo, que joga no time francês. O Ronaldinho impediu. Quando o Romário tocou, o Ronaldinho já tinha entrado impedido. Subiu a bandeira do Tuomo Rantala. Liga, Falcão. É, o time francês faz uma linha de impedimento perigosa. Muito bom para o Brasil. Nessa situação, o Ronaldo entrou impedido. No lance anterior, ele quase que fez o gol porque a defesa ficou parada. O Dezaí é um zagueiro. Não está acostumado a jogar ali porque no Milan joga de volante. E o Brasil pode, numa tabela, chegar facilmente ao gol francês. Acabou entrando o Vieira. O Vieira, que os francês já ouviu errar. Vamos de Vieira, porque também o nome é português. O Vieira estava escalado originalmente. O Carrembé sentiu aquele lance com o Roberto Carlos. Saiu o Carrembé. Entrou o Vieira, o número 17. Vai, vem Lizarra, Azul. Vale o cruzamento. Tafarel. Lance perigoso. A bola bateu no Giovani. Ronaldinho nem subiu. Blanco cortou. Dunga. Passou. Não achou a bola. Atingiu o Pires e tomou o cartão amarelo. Está certo o juiz. O Dunga veio com tudo. Deu um rapa forte. E o juiz em cima marcou a falta e deu o cartão amarelo corretamente. E no lance anterior, os jogadores franceses reclamaram muito um toque de mão do lateral, o Cafu. Aí a repetição do lance. Ele reclamava o toque do Cafu. Cafu, 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 Cafu. Olha o taparelo. Ele pede o Cafu, puxa a barreira mais para o centro. Zidane e Bá para a cobrança. Partiu Zidane para a direita. Longe do gol. Ela bateu lá do lado do rosto do Platini. Ele é considerado, assim, o sucessor do Platini, mas sem o talento goleador do Platini. Nesse campeonato italiano, o Zidane fez apenas cinco gols. Aí a batida passou ali pelo Maradona e foi lá perto do Platini. No painel que esconde as obras ali na chamada Tribuna Sul. O estádio está com capacidade para 33 mil pessoas. E depois que a Tribuna Sul ficar pronta para a Copa do Mundo, serão 45 mil pessoas no estádio aqui em Lyon. Aí Mauro Silva. Esse é Roberto Carlos. Ronaldinho se mexe pelo meio, ele volta com Célio Silva. O Zagallo prometeu ontem que o Brasil seria mais cauteloso. Daqui a pouco o Falcão fala se o Brasil está mais cauteloso e se está dando resultado. Dunga deram o troco nele. O Vieira foi ali em cima dele. Mais finta do que qualquer outra coisa. Olha o lance aí. Ele assustou, mas não houve nada. Caiu Dunga. Chegando para marcar em cima do Dechamp. E o lateral vai para a França. É um Brasil mais cauteloso e esta cautela funciona, Falcão. O Brasil espera um pouco mais. A França em relação ao jogo com a Noruega. O Brasil está mais no jogo. O Brasil marca melhor. Mas a França também é um belo time de futebol, Galvão. Aí Leonardo, sai bem lá pela esquerda. Toque para Romário, ele escorregou. Chegou Vieira. Ficou atrás com o Blanc. Esse é Dechamp. Dechamp. Trabalha pela esquerda com o Lizarra Azul. Eu falei que nunca tinha acontecido nenhum zero a zero, que é um jogo de gols. Está aí a média. Acima dos três gols e meio por jogo. 3,75. 4,4 e 4 gols de média por jogo. O Brasil que volta a jogar no próximo domingo, às três e meia da tarde. Horário aí de Brasília. Serão oito e meia da noite, horário aqui em Lyon, nesse mesmo estádio. Giovane prendeu a bola e perdeu. Ela veio nas costas do Pires. Domino Dunga, deram uma trombada no... Domino Cafu e deram uma trombada no Dunga. Ele já olhou feio para o Dechamp. E já fez um sinal para o Dechamp. Aí é o Daíl domina. Lança bem pela esquerda. Partiu o Roberto Carlos. O Romário está ali no meio da área. Blanc. Esse é o Bá. Bem, Roberto. Na bola por trás. Dunga no chão. E o Dunga fica pedindo o cartão amarelo. Tem pressa. Ronaldinho. Leonardo no meio de dois. Vai para o chão. Não dá. Falta o juiz. Pires. Jogador habilidoso. Esse é Dechamp. Célio Silva na marcação. Chega ali Zarrazu. Célio Silva. Aí Romário. Cafu. Outra vez Romário. Sem olhar. Tentou para o Ronaldinho. Tocou errado. Quem tem globo tem tudo. Kaiser. Faz de qualquer jogo um grande clássico. Aí o Dunga. Romário. Aí o Ronaldinho não dava a impressão do impedimento não. Não vale a finalização. Ela foi para fora. Na sua linha Arnaldo César Coelho. Na mesma linha o zagueiro e o careca. Na regra. Na mesma linha. No momento do lançamento não é impedimento. Veja aí. No toque. Olha lá. Aquele lateral lá na direita. Dá na mesma linha do careca. Errou o bandeira. Careca é o Ronaldinho. Opa. Careca é o Ronaldinho. Perdão. Tá certo. Aí o Célio Silva. Aliás a seleção está cheia de carecas. Eles aderiram a moda do Ronaldinho. Roberto Carlos. Romário. Aí tocando a França. Zidane. Vamos passando dos 20 minutos. Aí enfiado a de bola. Taparão na defesa. Quem tem globo tem tudo. Cadete. G.M. E G.M.S. 2.0. Power Tank. Aí a pauta em cima do time brasileiro que favorece a seleção. Aí o Ronaldinho tentando e os franceses reclamaram. Essa é uma câmera exclusiva da TV Globo. A Globo com suas câmeras exclusivas trazendo todos os detalhes para você. Além da transmissão normal da TV francesa, as câmeras da Globo exclusivas. Assim serão durante... As câmeras estarão aqui e assim será durante todos os jogos deste torneio. No próximo domingo contra a Itália e depois na outra terça-feira contra a Inglaterra. Roberto Carlos vai bater de longe. Vamos chegando aos 21. De longe como ele gosta, o Martez preocupado. Partiu Roberto uma bomba. Gol! É do Brasil! Brasil! Roberto Carlos! Uma bomba! De muito longe, um foguete que passa pela barreira. Toca-trave! A vibração de Zagaro da Comissão Técnica do Brasil. Olha a câmera exclusiva da Globo. Olha o Martez. Quando ele viu, lá já tinha ido. A câmera da Globo mostrou, mas o goleiro não viu. Um para o Brasil. O zero para a França. O laço do Roberto Carlos. Agora vamos com 22 minutos. Neste primeiro tempo. Em 32 jogos, já com a seleção brasileira, o Roberto Carlos tinha feito apenas um gol na taça da Inglaterra em junho de 95 contra o Japão. Ele que é sem dúvida, Falcão, um dos maiores cobradores de falta do mundo hoje. No campeonato espanhol, ele já fez três gols nesta temporada de cobrança de falta de longe assim. Lá vem a França. Lançamento para a área. Morris. Melo Silva foi no corpo dele. A torcida francesa reclama. Aí o Morris. 22 de 40. 1 a 0 Brasil. Um golaço do Roberto Carlos. Olha ele aí. Essa é a câmera da Globo. Mostra tudo para você. Aliás, são duas exclusivas. Deixa aí. Trabalho do Candelar. O Romário chegou solando. Aí o Romário. A marcação lá do Leonardo. Aí o Blanco. E trabalha o Barfez. Vamos ver se daqui a pouco você consegue ver de novo aquela imagem do goleiro. Afavorado, olhando para a bola e a bola passando. Vamos ver, daqui a pouco. Aí toca a bola o time da França. Lá vem o Brasil, Giovani. Ronaldinho. Pradunga. Abertura. Com o Capulinho. O Lancine Caputo gostando da seleção brasileira. Giovani na área. Sentou o Capul. Marcação em cima dele. Outra tinta bonita. Olha o forte. A chegada. Explodiu o Ronaldo. O Ronaldinho Barfez meteu a mão na bola. É futebol brasileiro para a França. E o Lyon. Aí o Barfez preocupado. Olha só. A pinta do Capul. Deixou de sair caído. E o Ronaldinho chegou. Não chegou a ver o corta-luz ali porque o Ronaldinho chegou antes do Giovani. Leonardo vai para a cobrança. Barfez subiu para fazer a defesa. Quem tem globo tem tudo. Coca-Cola. Respire futebol. Toma futebol. Beba Coca-Cola. Daí o Barfez. Te agrada a seleção brasileira, Falcão? A melhor jogada que nós temos é justamente pelo lado do Capul. Porque ele chega bem. O jogador não acompanha. Ele tem condição de chegar no fundo. O Pires tem dificuldade. Não acompanha. E isso faz com que o Brasil tenha os melhores jogados por aqui. A defesa da França marca mal. E o Brasil está bem no jogo. Aí o Giovani ouviu o toque de mão. Do Lizarra Azul. Em relação ao Roberto Carlos, a fase é realmente muito boa. Por acaso ele vinha muito feliz porque o Real Madrid dele goleou no último fim de semana. O Barcelona perdeu. O Real Madrid está apenas um ponto do título espanhol. Faltando ainda duas rodadas. O Roberto Carlos tem duas grandes propostas de clubes italianos. É também possível que ele se transpira para o futebol italiano. A Aldair fez o corte. Passamos aí dos 25 deste primeiro tempo. Lá vem o Brasil. Lá vem o Romário. Partiu o Ronaldinho. Romário abusou. O baixinho tentou meter por cobertura. Estava adiantado o Bates. O Bates está assustado. Primeiro você vai ver essa repetição aqui. O Romário metendo por cobertura. E agora olha só como o Bates ficou na cobrança de falta do Roberto Carlos. Quer ver? Olha só. Lá vem bomba. A câmara da Globo. O goleiro. Cadê a bola? Já passou. O gol do Roberto. Lá vem a França de novo. O Bates. Capu chegou por ali. E o Taparel está lá atrás. A providência que o treinador da França teve. Ele colocou o Bates que estava na direita. Estava marcando o Roberto Carlos para marcar o Capu. E colocou o Pires do outro lado. Ele viu que a principal jogada brasileira é do lado do Capu. Aí o Capu e o Bar já em cima dele. Já ficou difícil sair, ó. De 94 para cá, a seleção brasileira já fez 10 gols de falta. Giovani. Está tímido ainda no jogo. A ser ritmo. Muito tempo fora de jogo no Barcelona. Leonardo chega brigando. Mauro Silva retomando para a seleção brasileira. Olha, não sei não, viu. Seria jogo para o Djalminha. Com esse espaço, com esse campo. Parece mesa de sinuca. Olha o Leonardo. O toque no meio para Romário. De primeira. Sobra de Romário. Espio para o Leonardo. Olha o toque de mão. O Juiz não deu. Aí o Blanc. Zidane. O time francês já não toca a bola com a mesma tranquilidade. Candelar. Ficou sem condição de fazer o recuo para o Barcês. Aí toca a bola do time francês. Desse aí. Bom infelda de bola. Na frente do Roberto Carlos. Aí o zagueirão Blanc. Mais de um metro e noventa. Na infelda de bola. Sérgio Silva deixa passar para Capu. Tem o Taparel ali atrás. Com o Taparel. Vai em cima dele. O tapa de perna esquerda não chuta bem para frente. Leonardo toca de primeira. Briga pela bola Leonardo. Bom toque do Vieira. Aí o Pires. Olha o lançamento. Aldair. Ajeita no peito. Mauro Silva para Aldair. Leva vantagem na falta da seleção brasileira. Roberto. Aldair de novo. Aí o toque para Giovani. De cabeça. De primeira para Capu. Com toda a sua saúde e velocidade. Capu ganha o lance. Giovani. Aí se soltando o Giovani. Bonito. Toque para o Leo. Tem Romário. Tem Ronaldo. Leonardo. Faz a pinta. Blanc por baixo. Tira. Esse é Candelar. Vamos chegando aos 28 minutos. No belo jogo 1 a 0 Brasil. Ronaldinho recupera. Faz bem o toque. Para Giovani. Ele tem Ronaldinho. Faz a pinta. Partiu Romário. Lançou para ele. Romário olhou para o bandeira. O bandeira marcou. Quem tem Globo tem tudo. Caixa eletrônico Itaú. Para a sua vida render mais. Aí vem a França ao ataque. Duro. Joga firme. Mauro Silva em cima do Ibrahim Bah. Dunga. Mauro Silva. Aí é perigoso tocar a bola. Então o Sérgio Silva dá um chutão nela. Ela ganha mais altura que distância. Chegou nem a sair. Deixa aí. Romário desiste da marcação. Abertura do outro lado para a Candelar. O toque com Vieira. Bem o Dunga se esforçando ali no meio. Giovani já dá contra-ataque. Ele já olhou o Capu. A saúde do Capu. Ele pega a parte e vai-se embora. Romário orienta para aquele toque atrás. Tocou para Célio Silva. Tentou inverter com Roberto Carlos do outro lado. Primeiro Pires. Roberto vai dar duro. Candelar. Atrás para o Barthens. De qualquer maneira para frente. Aí subiu o Daí. O Daí deixou que o Francês escorasse nele. Fosse para o chão. O Maurício ficou no chão. O Maurício ficou com o chão. E o Taparel ficou com a bola. Aí Célio Silva. Trabalha o Daí. Gira bonito para o Capu. Dunga. Que enfiada de bola para o Capu. Ronaldinho no meio. Meteu a cabeça na bola ali. Zarrazu. Ele ficou pedindo. A jogada perigosa do pé alto do Capu. Mas o Capu cabe de costas para ele a nova. Quando levantou. Ouve a jogada perigosa. O Capu. Veja. Ele vai levantar na cabeça do... Legal, viu? Veja. Fica boi, Bambi. Aí o Zagalo. Bartes preocupado. Cobrança do Leonardo. Para Capu. O Léo vai passar do lado. Ele gira pelo meio com o Dunga. Todo mundo marcado. O Dunga tenta enfiar de bola para Romário. Está mais para o Candelar. Romário insiste. Não ouve o toque de ninguém. O lateral é da França. Quem tem globo tem tudo. Raider. Tons e férias para seus pés. Aí o Vieira. Ibraimba. 1 a 0 Brasil. Aos 30. Roberto Carlos aos 22. Fez um golaço. Por enquanto é só no primeiro tempo. No show do intervalo. Fernando Vanuti. Vai nos botar desse gol. Quem sabe tem mais. Melhores momentos. Tudo para você. Daqui a pouco no show do intervalo com o Fernando Vanuti. E para que o torcedor dimensione bem. Um momento bom pelo qual passa a França. Este ano o time está em victor. E ganhou três importantes jogos contra a Suécia. Holanda e Portugal. Aí Roberto Carlos. Romário vai nela. Desaí faz o corte. Deschamps. Nisarra Azul. Abriu aqui pela esquerda do Vieira. Dunga na marcação. Bate na bola Dunga. Vem Sérgio Silva. Chega duro. Apoio dinamarquês. Para ele isso é normal. Chegou duro por trás da bola. Está valendo. Ronaldinho. Romário. De peito ajeitou para o Dunga. Olhou o Capu. Partiu o lançamento. Subiu a bandeira. Capu levava vantagem. Não valia mais nada. Pedimento bem marcado. Regulamento do torneio da França permite que os onze reservas sentem no banco. Apenas três substituições. Fuzou. Aí o Deixampo. Para o Barco. Partiu o Barco. Ele é habilidoso. Sérgio Silva. Veio o Dunga. Acabou com a festa. O Daíro lá atrás tirou da área. Giovani. Sabe pouco. A bola veio cheia de efeito. Rodando, girando como um parafuso. E o público aplaude. A matada do Giovani. Mauro Silva. Dunga. Lá vem a seleção brasileira. Roberto está livre do outro lado. Parte o lançamento. Certinho no pé de Roberto. Encosta Leonardo. Está aí o Léo. Partiu o Roberto. Léo carrega. Bonito. Para Roberto. Subiu a bandeira. Primeira outra vez. Do Tuomo Rantala. Roberto Carlos foi de lá. Não estava. Foi irritado o Roberto Carlos. Está aí o Romário. Vamos ver se ele estava ou não. No horário do toque. Estava sim. No momento do passo estava na frente. Leonardo demorou a passar. Toda vez que demora. O jogador está na frente. Chegamos aí a 33 minutos deste primeiro tempo. 1 para o Brasil. 0 para a França. Esse da Francesa bate palmas aqui no estado. Todo mundo está tão impressionado. Eu fiquei impressionado com aquele chute do Roberto Carlos. Então no intervalo. No chute do intervalo. Fernando Manucci vai nos mostrar o tirapeima. a velocidade da bola naquele golaço de Roberto Carlos. Candelar. Pelo meio Vieira. A enfiada de bola perigosa para Zidane. Olha o cruzamento. Aldair chegou firme. Chegou junto. E o Zidane sentiu ali o pé esquerdo. Ele bateu de direita. Quando pisou no pé esquerdo. Sentiu ali o tornozelo. E o escanteia a seu favor a seleção da França. Américo Farinho primeira esquerda. O Zagalo. O Prima. Doutor Lídio. Comissão técnica da seleção brasileira. 1 a 0 Brasil em cima da França. Aí o Taparel. Zidane vai para a cobrança. O Zagueirão Blanc na área. Olha o cruzamento. Ronaldinho ajudando lá atrás. Fez o corte de cabeça. Deschamps. Ficou livre aqui pela esquerda. Dunga. Chega. Com muita vontade e com apetite de sempre. Bate no Leonardo. Otávio do Pires. Esse é Deschamps. O capitão. O lançamento. Giovane por lá. Toque de cabeça. Aldair. Apenas na malandragem. Na experiência. Foi no corpo do jovem Morris. Fechou que o Morris trombasse no corpo dele. O Taparel ficou com a bola. Aí o Célio Silva. Mauro Silva aparece pelo meio. Fica difícil sair pelo meio. Gira lá pela esquerda. Roberto Carlos no show do intervalo. O tirapeima mostra a velocidade no chute de Roberto. Ronaldinho protege. O Blanc conhece bem. Joga no mesmo time e deu duro nele. Aldair. Célio Silva. Lançamento para Romário. O Blanc escora de cabeça. Lizarra azul. Melhor o Pires. Célio Silva de novo. Dunga. Toca de cabeça para Capu. Olha o Capu. Arrebentando para o jogo. Olha o Capu. Grande partida de Capu. Leonardo. Para Giovane. Aí com o Dunga. O francês adora ver o futebol brasileiro bem jogado. E aplaude a jogada do Capu. Lá vem Dunga. Abertura aqui pela esquerda. Para o Pires. Olha quem já está por aí. Capu. Já domina. Faz o toque no meio com o Dunga. Roberto está pedindo do outro lado. Aldair primeiro. Mauro Silva. Sai outra vez com o Dunga. Olha para um lado e para o outro. Analisa o jogo. Toca para Giovane. Leonardo partiu. A enfiada de bola era para Romário. Lizarra Azul fez o corte. Vamos para 36. Primeiro tempo. 1 a 0 Brasil. O laço de Roberto Carlos na cobrança de falta. Deixando. Blanc. Desair. Lizarra Azul. Dunga chega na marcação. Lançamento nas costas do Capu. Lá vem Sérgio Silva. Ninguém toca na bola. Tiro de meta. Quem tem Globo tem tudo. Kayser faz de qualquer jogo um grande clássico. Olha só o lance do Capu. Aí ele aí com a bola. Para armar mais uma. Está cheio de graça, Capu. Dunga para Capu. Lá vai ele. Se manda pela direita. Para cima do Lizarra Azul. Ainda Capu. Tentou a pista. Veio duro. Na bola. Correto do Lizarra Azul. Deixando. Lá vem Sérgio Silva. Foi no corpo do Zidane. Desair. Esse é o Pires que voltou aqui para a esquerda. Deu duro Dunga. João Pânia que não está no jogo. Daqui a pouco o Falcão fala. Zidane. Para cima do Sérgio Silva. Cruzamento perigoso. Aldair escurregou. Roberto Carlos dominou. Ronaldinho vem buscar. A marcação do Vieira. Partiu Ronaldinho. Ganhou do primeiro. É assim que a gente gosta de ver ele partir. Lá vai Ronaldinho. Tem Giovani do outro lado. Trabalha com Giovani. Romário e Ronaldinho. Aí partiu do Ronaldinho. Tentou Giovani. Insistiu. Levou vantagem. Fez a pinta. Já era marcada a pauta. Falta. Não deu a lei da vantagem o Atroquim. Nilo tem Arnaldo. Veja que ele recebe a pauta. Mas aí ele leva vantagem. Mas o juiz preferiu marcar a pauta. Mais que prontamente correu no direção à bola o Roberto Carlos. Aí tem a cobrança da pauta. O Roberto Carlos vai ajeitar de novo. Olha a preocupação aí do Bartense. Só chega pra cá. Vai ali Leonardo bate muito bem. Giovani também pega bem. São três as opções. Qualquer delas complica a vida do Bartense. Preocupação no banco de reservas da França. Trinta e oito. Ele deixou o Roberto bater. Está com moral. Parte logo pra outra. Pela posição ali da pinta de Leonardo. Vamos ver. Roberto Carlos mais atrás. Ou Leonardo ou Giovani ou Roberto. Roberto começou com o Giovani. Cartão amarelo na barreira. Ali pro homem base da barreira. Porque a barreira não quer vir pra trás. Depois nós vamos confirmar quem foi. E a barreira não foi pra trás. Sérgio Silva que pega forte. Uma bomba. Joga por cima do gol do Bartense. Tinha me esquecido do Sérgio Silva. Veja só que o goleiro botou a barreira a Falcão. Tonto pra cobrança de pé esquerdo do Leonardo. Ou do Roberto Carlos. E esqueceu que ficou aberto pro Sérgio Silva. No gol que ele tomou. Ele esperava que o Roberto Carlos fosse bater com a parte interna do pé. Ele se posicionou mais pro seu lado direito. Só que o Roberto Carlos bateu com a parte externa. E entrou do outro lado. Onde ele não esperava. Cartão amarelo pra Mauro Silva. Pra Mauro Silva. E esse que tá com a bola. O Pires foi quem levou o cartão amarelo na formação da barreira. Giovanni com o Dunga. Por entre as pernas de Deixão pra Leonardo. Ronaldinho. Tá faltando o Ronaldinho explodir no jogo. O Zagallo gritou alguma coisa com ele ali. Mauro Silva passou em branco. Aldair fez o corte. 39. Primeiro tempo. 1 a 0 Brasil. Dunga. Romário vindo buscar jogo. Com a esperteza de sempre. Leonardo. Giovanni Pérez pra aqui pela direita. O lançamento é pra Capu. Ele e Leonardo. Passou. Aliás. O Leonardo passou pelo Giovanni e chegou no Capu. No meio pra Romário. Aí o baixinho. Tentou sair no meio de dois. Ficou preso na marcação. Vem com o outro ataque da França. Zidane. Esse é perigoso. São quatro contra quatro. Pires arriscou. Bateu longe do jogo. Rafael. Passamos dos quarenta. Primeiro tempo. 1 a 0 Brasil. Quem tem lobo tem tudo. Capete GM e GLS. 2.0. Power Tank. Aí o Pires. Falcou com quarenta minutos. Qual seria a sua análise do primeiro tempo? O Brasil tá bem no jogo. Marca o time da França. Nesse time da França tocar na intermediária. Quando chega no campo do Brasil. Mauro Silva faz uma bela passinha. O Dunga tá me marcado bem. Esse que vai receber a bola do Capul aqui. Também faz uma boa partida. O Brasil marca bem. A França dá espaço. Mas o jogador, o time talentoso. O número 10 de Daniel tem que ser melhor marcado. Mas acho que o Brasil merece a vitória nesse primeiro tempo até aqui. Aí o Pires. O Dunga vai em cima dele. Tá duro o Dunga. O Guerreiro Dunga como sempre. Desair o zagueiro vai se soltando. Ele que joga no meio campo no Milan. Zidane. Esse é perigoso. Olha o lançamento. Roberto Carlos tira na categoria. Leonardo. O Ronaldinho tá livre na esquerda. Tocou pra Ronaldinho. Voltou na frente. Partiu Ronaldinho. Lá vem o Blanca atrás dele. O Roberto pelo meio. A enfiada de bola. Nem Roberto. Nem Romário. Espirou o taco do Linsato. O azul. E outra vez é escanteio para o Brasil. Aí o lance com o Ronaldinho. Tá preocupado o batendo. Roberto Carlos vai pra cobrança do escanteio. Ronaldinho na área. Roberto na cobrança. Lá vai Giovani. Meteu a cabeça nela. E ele atira. Atrás Mauro Silva deu duro. E o Atro marcou a falta do Mauro Silva em cima do Morris. Quem tem globo tem tudo. Coca-Cola. Respire futebol. Coma futebol. Beba Coca-Cola. Aí você vê o Atro. Kim Nielsen. Já o Arnaldo fala se ele tá bem no jogo. Nesta vitória parcial do Brasil 1 a 0. Daqui a pouco Fernando Manucci. E o show do intervalo. Nós vamos chegando às 9h27 da noite. 4h27 da tarde. Aí. Horário de Brasília. 1 para o Brasil. 0 para a França. Aos 42h50 desse primeiro tempo. Gol de Roberto Carlos. No intervalo tem que tirar a pele, hein? Vamos ver. Qual seria a velocidade da bola naquele chutaço do Roberto Carlos. Aí o Romário. A França chega tocando. Morris. Iris. Lance perigoso. Atrás Morris. Toca errado. Pode dar contra o ataque brasileiro. Leonardo. Ele. Cafu. Ronaldinho. E Romário. Contra 7 na marcação. Ronaldinho vem buscar. Agora pelo lado esquerdo se abre. A defesa francesa. Romário. Vai passar Roberto Carlos. Já passou. Já recebeu. Olha o cruzamento para Leonardo. Furou. Desce aí. Raspou apenas na bola. Esquenteio para o Brasil. Zagalo volta a se sentar ali no banco de reservas. É tudo bem dando certo para o Brasil. Até a posição do Zagalo nesse primeiro tempo foi favorável. Ele o tempo todo ali comanda a linha de zagueiros. Ele está bem em frente à linha de zagueiros da seleção brasileira. E ajuda a compor ali a corrigir os erros de marcação. Teve o Romário ali. Ele estava prestando atenção. Perguntando o que o Ronaldinho estava dizendo para ele. O Ronaldinho estava conversando com ele. Armando alguma coisa com ele ali. Olha os dois por lá. Olha a cobrança fechada. É outro escanteio. Meteu a cabeça na bola. Zidane. Está aí o número 10. Zidane. Que joga na Juventus. Ou no Juventus da Itália. Quando se diz. A Juventus é que italiano é feminino. Aí o cruzamento por área. Seria como eles chamam a sociedade. E o lateral que pertence à equipe da França. Sabe o nome do César Coelho? Como é que anda o dinamarquês? O Nilson está muito bem. Tem 37 anos. Não demonstra uma experiência. Uma tranquilidade. No jogo que ele aplicou até agora. Três cartões amarelos. Segundo o Brasil. Ao Mauro Silva e o Dunga. Os dois sempre dão o primeiro combate. Na defesa. Por isso é preocupante no segundo tempo. Aí vamos nos aproximando dos 45. É um importante torneio. Não é amistoso não. Tem Brasil, tem França, Inglaterra, Itália. Tira a tapa. Com moral o Taparell. Fez ali a embaixada dentro da área. O Cão daí deixou no nosso foco. Aí o Taparell. Olha só. Câmara exclusiva da Globo. Olha a câmera exclusiva da Globo. Que show do Taparell. Beleza. O Taparell evoluiu tecnicamente nos tempos dele de Itália. Quando ele não podia jogar na função do grande número de estrangeiros. Ele treinava no time do Parma como jogador de linha. A bola vai ser recuada para ele de novo. Olha lá. Só que aí não está valendo mais nada. Apontou o centro do campo. Teu 20 segundos de acréscimo. Senhor Kim Nielsen. Final do primeiro tempo. Um para o Brasil. Zero para a France no intervalo. Vamos ver a seleção francesa. Autoriza o ato e começa o jogo no segundo tempo. A Elisar Azul. Tocou na frente para o Maurício. Por trás do Juiz não dá falta. Vai pegar o Maurício e duro ali. Giovane. Está caído aí. O Maurício. É a alteração do time da França. Está em campo o número 21, Keller. Vamos apenas confirmar quem sai. O Pires. O número 14 não está em campo. Portanto, Keller. Número 21. Keller que joga no Carlos Ruiz. No futebol da Alemanha. Aí o Cafu. São os primeiros movimentos no segundo tempo. Aí toca a bola no campo de defesa do Brasil. O lançamento na tentativa de Romário. Blanc cortou de cabeça. Aí o Bach. Ibrahim Bach. Levou vantagem em cima do Roberto Carlos. Não levou em cima do Aldair. Mas o hábito marcou a falta do Aldair. O Aldair foi lá. Botou o dedo no rosto do juiz. Se acompanha aí na câmera exclusiva da Globo. O lance do Aldair chegou na bola. Aí a repetição por outro ângulo. Tafarel preocupado. Embora na área brasileira. Avidane na cobrança. Tafarel não foi. Fez a defesa. E Tafarel de novo. O juiz vai dar recuo de bola. Vamos ver. Pelo que ele ergueu o braço ali. Vamos acompanhar. Tafarel cai. Faz a defesa. Aí houve o toque do Dung. E o Tafarel pegou. O Dung fez ali o toque para trás. E o Tafarel pegou. Não houve a intenção do Dung atrasar a bola. Ele foi solar a bola. Foi solar. Escapou. E foi para o goleiro. Agora. Vê o tiro em direto. O tiro em direto. Porque na pequena área. Diz a regra. Tem que botar a bola na linha da pequena área. E a barreira tem que ficar na linha do gol. E aí é duro de não sofrer o gol. Rola de lado e parte a bomba. O time do Brasil inteiro ali. Dois minutos no segundo tempo. Todo mundo tem que ficar na linha da área. E a bola na linha da pequena área. Vai partir todo mundo para cima da bola. Ela deve ser rolada para o Zidane ali atrás. Todo mundo tem que ficar na linha. Assim diz a regra. A bola na linha da pequena área. E o time brasileiro em cima da linha. Os onze estão lá. A Lê Leblê. Grita a torcida. Vamos azuis. Seria mais ou menos essa a tradução. Azuis como são conhecidos os jogadores franceses. O cartão amarelo foi para o Cafu. Vieira fica junto da bola. Deixante, Zagallo preocupado. Vamos para a cobrança. Insiste o ato para o jogador que tem que ficar em cima da linha. O Zidane está mais atrás. Compartiu os jogadores do Brasil. A bola para o Zidane. Bateu. Salve em cima da linha. Seleção brasileira. Capu ali junto à trave direita. Olha só. O Deixante chuta. E o Capu tira em cima da linha. O Romário toca nela. Ela vai para fora. Vai anoitecendo. Um anoitecer bonito. Ele ou sai que é sua. Tafarel. Toca na bola. Passou sufoco o time brasileiro. A França vem com tudo no segundo tempo. Olha o lançamento. Aí o Silva escura de cabeça. Lá vem o Romário. Ele ou desça aí. Categoria de Romário. Para Capu. No meio. Mauro Silva. Tem que botar o dia na casa. Se acalmar a seleção brasileira. A França vem com tudo. O aparelho diz que é dele. E o Dunga está irritadíssimo com o Zidane. Dunga e Zidane estão discutindo. Olha a repetição aí por outro ângulo. Capu tirou ali. O Romário bateu na bola. E ela foi pela linha de fundo. E o Ronaldinho já tem uns dicos que a bola estava fora. Dunga para Romário. Agora que o time do Brasil vai ter que mostrar que está bem. Porque a França vem para cima, Falcão. Vem para cima, Galvão. Vem forte. Vem com a marcação forte. Vem chegando junto na bola. O Brasil tem que responder com isso também. Marcação forte chegando junto para não deixar o time francês crescer no jogo. Mas pode se dar bem no contra-ataque time brasileiro. Ronaldinho. Giovani tem que entrar no jogo. Giovani não entrou no jogo, Falcão. É um jogador talentoso, mas que tem esse defeito. O Jogador que demora a entrar no jogo. É um jogador que não entra no ritmo do jogo. Você vê o turno de Mauro Silva mordendo e o Giovani só querendo jogar com a bola no pé. É uma pena porque é um jogador de muito talento. Vamos nos aproximando dos cinco minutos deste segundo tempo. Leonardo, Roberto Carlos, Cruel, bonito toque. Ronaldinho está pedindo no meio. Giovani. Olhou o Giovani. Com a bola ele conhece. Inverte lá pela direita. Lá vem Cafu. Já foi bom no primeiro tempo. Vai ser melhor ainda no segundo. Dunga. Bom toque. Ronaldinho. Leonardo. De novo o Capitão Dunga. Olha a inversão para Roberto Carlos. Subiu a bandeira do outro lado. Marcando impedimento. Quem tem globo tem tudo. Caixa eletrônico Itaú. Para sua vida render mais. Aí você vai ver atrás com a bola rolada pelo Deschamps e o Zidane chuta. E o Cafu tira. Foi Deschamps que tocou para trás. E o Zidane que tocou para o gol. Aí vem Deschamps. Capitão do time. Faz o corta-luz combate. Cruzamento perigoso. Sérgio Silva. Rafael conversa com ele. Rafael pele calma para o Sérgio Silva. E vem bola da área brasileira de novo. Passa o seu pouco time do Brasil. Zagueirão Blanco na área. Caputira. É lateral para a França. É a abertura do torneio da França. Uma prévia da Copa de 98. Estarão neste torneio. Brasil, França, Itália, Inglaterra. Grandes feras do futebol mundial. Lá vai o Dunga. Lá vem cruzamento. Bola para a área. Aldair mete a cabeça e tira. A França partiu para o ataque. É só acertar um contra-ataque aí. Giovani ficou no chão. Aí o Barro. Aí o Barro. Sempre caído aqui pela direita. Enfiada de bola perigosa. Aldair na marcação. Aí o Vieira. Dechamp. Lançamento. Capu. As sobras. E Dani, ele é perigoso. Pegou mal de esquerda. Jogou longe no gol do Taparelo. Falcão, como é que se faz quando um time põe fogo no jogo? O time da casa, o time da França e o outro, o time visitante, tem a vantagem do gol. O Brasil precisa trabalhar, só pode virar, fazer triangulações e virar o jogo. O time da França saiu com tudo, não tem mais sobra. O Brasil precisa ter calma. O homem da bola, quem tiver a bola, você tem que dar um tempo para alguém sair de trás para fugir do impedimento. Agora tem que entrar no clima do jogo. O Brasil não entrou no segundo tempo no clima da França. Daqui a pouco, o amor está no ar. Capítulo inédito. E não se esqueça que hoje, a Galo preocupada, hein? Não se esqueça que hoje tem muita emoção ainda no futebol. Vale uma vaga brasileira para a semifinal da Libertadores. Depois de a indomada, Grêmio e Cruzeiro. O Cruzeiro largou na frente, venceu o primeiro jogo em Belo Horizonte, 2 a 0. O Cruzeiro pode perder por um gol de diferença. O Grêmio precisa vencer por três. Vitória do Grêmio por dois gols. Leva a decisão para os pênaltis. Hoje na Globo, depois de a indomada. No estádio Olímpico em Porto Alegre. Kleber Machado. Da Galo, Prima e Doutor Lídio. Técnico, preparador, físico e médico. Deixa aí. Passa pelo Mauro Silva. Deschamps. Vem Roberto Carlos. Prata farel. De qualquer maneira, tira de lá. Aí o Tafa. Lá vem a França de novo. Bá. Roberto, beleza. Na bola. Falta do Bá. Perdeu a bola e comecei uma falta em cima de Roberto Carlos. E pelo regulamento do torneio da França, as quatro seleções jogam entre elas, umas contra as outras. E se houver empate, igualdade, número de pontos, o primeiro critério de empate é saldo de gols, depois número de gols marcados e por último confronto no direto. Caso tudo termine empatado, as duas seleções, no caso, seriam consideradas vencedoras, campeões. Ou seja, tiro depois de todos os critérios, se continuar empatado, continua empatado. Arruma outra taça e ficamos com dois campeões. É, essa é a curiosidade. Serve também para a decisão de segundo lugar, de terceiro. Então, saldo de gols, número de gols marcados, confronto direto. Olha o Brasil tocando. Leonardo, Dessaí. Vai para cima. Isso, Leonardo. Aperta em cima do Dessaí. Se complicou, bateu para trás, cedeu o lateral. Leonardo e Giovani. Zagalo, Dessa, ele gostou. Aí o Brasil vai ao ataque, coisa que pouco fez nesse segundo tempo, quando já vamos nos aproximando dos 10 minutos. Roberto Carlos, a gente está de cabeça e mal. Vá, Roberto tomou de frente. O Diz, mandou o seguinte que não houve nada. Olha o Daí. Tinha que sair no Mauro Silva, que saiu no Roberto Carlos. O Bá fez o corte. Lateral para o Brasil com o Roberto Carlos. Torcida fazendo aí a ola. Toca o time da França. Passamos, vamos passando agora dos 10 minutos. Um para o Brasil, zero para a França. Agora, Roberto Carlos no primeiro tempo. Mas vem com tudo a França no segundo. Roberto, último toque do barco. Roberto chutou, pegou na perna esquerda do barco. O lateral é do Brasil. O Brasil que você dá um susto na França, pelos acalmaram um pouco, né? Estão vindo com tudo. Só dá um susto lá no goleiro. Barco fez. Este é Lizarrazu. Fica livre do domínio. Giovanni vem na marcação. Olha o lançamento. Célio Silva, vem no jogo. Escola de cabeça, lateral, França de novo. Outra vez ali no campo de ataque. Aí o Célio Silva. Lá vem a França. O lançamento para a área. Aldair sai no corpo do jogador francês. A bola bate na cabeça de Leonardo. Com categoria, ele faz o domínio. Sobra para Roberto Carlos. Leonardo ficou reclamando da falta. Aldair, Roberto de novo. Para Célio Silva. Tenta se acalmar, tocar bola no time brasileiro. Giovanni. Célio Silva, ajeita no peito. Falcão faz que sim com a cabeça. O jogo é esse. Mauro Silva. Para Giovanni. Aí ficou na fogueira. Tocou errado o Mauro Silva, que também não está bem. É, e a bola sai pela linha de fundo, é só tiro de meta. Mauro Silva também não esteve perfeito no jogo contra a Noruega. E hoje também está abaixo do que ele pode jogar, Falcão. Em relação ao que eu fazia com a cabeça, dizendo que esse é o jogo que eu tenho que fazer, Galvão. Mas tem que ser feito isso, mas aqui na frente da área. Tem que ser feito mais no setor intermediário, onde você não corre o risco. Você perdeu de como aconteceu, Galvão. Perdemos a bola, estamos dentro da nossa área. Eu tenho que trocar a bola no campo do adversário. Daqui a pouco o Falcão fala do Mauro Silva. Dunga, olha o contra-ataqueiro que precisava. Romário, botou na frente. Para Leonardo. Ronaldinho. Leonardo, última a tocar a bola. O Blanc está reclamando. Eles reclamavam o toque de mão do Romário. É, de fato, a bola bateu na mão do Romário, mas o árbitro interpretou como um lance involuntário do Romário. Ele tocou na ponta da chuteira, ela pegou na ponta dos dedos. Era para marcar? Era porque o Romário estava com o braço aberto. E aí deslocou a bola e levou a bola à frente. Errou o juiz. Depois o Romário não tocou bem, não. Porque Leonardo e Ronaldinho estavam livres e ele tocou a bola muito curta. Facilitou o corte do zagueiro do Blanc chegando ali por baixo. Em relação ao Mauro Silva, ele foi o jogador a quem o Zagallo mais chamou atenção nos dois últimos treinos, depois do jogo contra a Noruega, principalmente por problemas de posicionamento. Segundo o Zagallo, esse foi o maior pecado de Mauro Silva naquela derrota. Começa a tocar bem o Brasil, começa a chegar Romário na tentativa de Ronaldinho. Lá vem a França outra vez pela esquerda. Keller. Dechamp. Dunga. Ele vira com o Lizarra Azul. Já está o Dunga em cima dele de novo. Zidane. É um grande time, o time francês. Lizarra Azul. Está impedido. O Keller entrando lá pela esquerda. Quem tem Globo tem tudo. Raider. Tons e férias para seus pés. Aí você vê o Caparel. O Brasil está tentando sair e jogar pela esquerda, mas a bola foi mal passada. Esse é o Candelar. Bá. Dechamp incansável ali no meio. Ronaldinho. Gobeou o Ronaldinho, não foi na bola. Mauro Silva corta na tentativa de enfiada do Vieira, que buscava o Bá aqui pela direita. E aí o Bá. É muito habilidoso. O Marcado fica à distância. Ele tenta ali no fundo, canta o cruzamento. O Célio Silva. Olha a bola batida. O Atafarel. Gol. Keller. Número 21. Aos 14 minutos do segundo tempo. A bola batida cruzada. O Atafarel fez a defesa. Começou tudo com o Bá. Olha só. Mauro Silva e Roberto na marcação. O Daí mal posicionado. Furou o Morris. Aí dominou em cima do Aldaí. O Atafarel fez a defesa. Cafu não chegou. O Keller sozinho. Fez o toque para fazer o gol de empate. A furada do Morris acabou dando certo. Se ele pega nessa bola, é capaz de jogar lá no segundo lance da arquibancada. Aí o Keller. Jogador do Calvui, da Alemanha. Um para a França, um para o Brasil. Fica difícil a situação brasileira porque a França domina o jogo no segundo tempo. Vamos ver como se comporta a seleção do Brasil. Está precisando do Giovane. Aí o Leonardo. Roberto Carlos abriu pela esquerda. O toque para Roberto. O Brasil vai para o ataque de novo. Lá vem o Dunga para brigar pela sobra. Chega o Dunga na vontade. Vem Roberto Carlos. Briga por ela. Lá vem Dunga de novo. Rasgando para cima do Vieira. Que saúde. E tem gente que pergunta, será que ele ainda tem saúde aos 33 anos para jogar o jogo inteiro? 1x1, França e Brasil. Aldaí, vem Leonardo. Último toque do bar, lateral para o Brasil. A seleção tem treinado sempre à tarde. Dunga é o único jogador que pela manhã deixa a concentração para correr por iniciativa própria. Aliás, a seleção inteira devia treinar pela manhã, né? Treina muito pouco. Olha o lançamento para Romário. Está numa preparação dessa? Só o treinamento de 5 da tarde? Não custa nada fazer um trabalhinho de manhã. Aí, Giovani. Lançamento para Ronaldinho. Vai, Ronaldinho. Tanto na série do aula, vai, Ronaldinho. Bland, de qualquer maneira, pela linha de fundo. Está na hora de partir para cima da seleção da França, Falcão? É, o Brasil não pode ficar atrás. Ele não pode olhar o time da França jogar. A torcida levanta. O Brasil tem que trabalhar essa bola. O Brasil tem que enfrentar. Tem que fazer aquilo que o Dunga fez. Mostrar cara feia, jogar duro, jogar na bola. O Giovana jogou talentoso. Mas esse é o jogo que o talento vem de segundo plano. Tem que ir para a marcação também. Aí, Leonardo na cobrança. Bola fechada. Zidane tirou de cabeça. Dunga esperou a batida da bola. Tocou atrás para Roberto Carlos. Está inteiro o time da França. Lançamento, posição legal de Ronaldinho. Tentou botar na frente ele e o Blanc. E o juiz marca a falta do Ronaldinho. Quem tem globo tem tudo. Kaiser. Faz de qualquer jogo um grande clássico. Cresce a torcida, evidentemente, depois do empate da França. Bá. Roberto Carlos. Tem muito trabalho com o Bá, mas por enquanto vai bem. Aldair. Para Roberto. De primeira. Para Leonardo. Isso. Toca de primeira. Para Romário. Falta nele. O juiz não deu. Lá vem a França. Deixante. Com o Bá. Morris na área. Também o zagueiro Blanc. Aí o Bá. Aldair no combate. Tento o bote por baixo. Aldair. Deixante no cruzamento. Mauro Silva de cabeça. Corta para o meio. Sobra do Vieira. Abertura para Lizarra Azul. Giovani fica à distância. Aí o Keller, o autor do gol do empate. Zidane. Brasil busca a marcação. Sai Mauro Silva. Tocou para Dunga. Dominou. Já enfiou bem. Para Romário. Tem Ronaldinho. Tocou para Leonardo. Aí para Ronaldinho. Posição legal. Vieira vem na marcação em cima dele. Ainda Ronaldinho. Ficou sozinho, isolado. Trabalha Ronaldinho. Busca a área de chute. Tenta a tabela. Para Leonardo. Arriscou por cobertura. Jogou fora. Longe do gol de Bartez. Em relação ao Ronaldinho, ele nega que esteja de novo acertando com o Barcelona. Ele conta que apenas o presidente do Barcelona, José Nunes, que está tentando junto a empresa de material esportivo que patrocina o Ronaldinho, que interfira e que ajude o Ronaldinho a se decidir a voltar ao Barcelona. Mas a intenção dele, em princípio, não é voltar para o clube catalão. Aí o Zidane. Um para o Brasil, um para a França. A Elisarra Azul. Dessaí. Vem Leonardo na marcação. Jogando aqui em Lyon, a França, em quatro jogos. Tem duas vitórias, um empate e uma derrota. Por enquanto vai empatando. Um a um. Brasil e França na abertura do torneio da França. Uma prévia da Copa do Mundo. Blanc. Candelar. Abertura com o Bar. O Roberto Carlos na marcação. Alguém tem que encostar para ajudar o Roberto Carlos. Leonardo chega para tirar do bar. Aí o técnico Aimé Jaquet. Ele que deixou de fora jogadores importantes como o Cantona e o Ginolat, grandes ídolos franceses. O Cantona abandonou o futebol. Deu a louca no Cantona e declarou lá na Inglaterra. Parei de jogar futebol. Ele convocou 37 jogadores. Ainda quando o Cantona participava, ainda jogava pelo Manchester. E deixou também o Ginolat, segundo jogadores que não faziam parte dos pontos dele para a Copa. Aí o cruzamento. Vem chegando a França. Vieira. Dunga apertou em cima dele. Gira o Vieira na frente do Dunga. Célio Silva por baixo. Leva a vantagem da seleção da França. Lá vem cruzamento. Aldair. Toca de cabeça. Chegava perigosamente o bar. Caiu o Taparel. Um para o Brasil, um para a França. Sai bem, tocando o Taparel pelo meio. Vamos, Giovani. Vamos, Giovani. Essa é a sua bola. Partiu, Giovani. Prendeu o lance. Viu o Leonardo. Girou pelo outro lado. Na nossa linha. Arnaldo César Coelho. Essa eu tenho sérias dúvidas sobre o empreendimento do Leonardo. O Giovani demorou tanto a passar. Que o Leonardo estava na frente do momento do passo. O empreendimento. Caiu o Candelar. Blanc. Lá vem a França. Lizarra azul. Olha a tabela. Nas costas do Célio Silva. Botou na frente e pediu o pênalti. Ficou no chão. O Aldair dá uma dura nele, hein. Os jogadores franceses vão para cima do Aldair. Vamos ver a atitude do Christensen. O Aldair está jogando há tantos anos na Europa. E normalmente quando o jogador provoca, ou seja, simula um pênalti. O juiz dá um cartão amarelo e os europeus se irritam com isso. O Aldair já adquiriu essa filosofia do jogador europeu. Olha só. Como ele toca na... Não ouve pênalti, Arnaldo, para começar por aí. Não ouve o pênalti. O Capu por trás. Nem encostou. Ele já se jogou. Merecia até um cartão amarelo. Alteração na França. Vai saindo o camisa 8 da seleção francesa, Desaí. E já já a gente confirma quem está entrando. Entrando o Turran, camisa 15. Turran, número 15, no lugar de Desaí. Vamos ver se o Turran vai jogar no Bênis. Ele vem aqui para a lateral. Como é que faz? Já já o Falcão fala. Vamos chegando aos 21 minutos. Neste segundo tempo. É difícil a situação brasileira no segundo tempo, mas joga sério. Empata um. Tem boas chances de contra-ataque. Capu, ficou pedindo falta. Ele manda seguir o jogo, hein? Ele não gosta de adaptar falta, não. Turran entra de quarto zagueiro, o Gabi Zair, na sua função, onde ele joga no Parma. Agora o Brasil tem a maior dificuldade, porque a melhor saída que o Brasil tinha era com o Cafu pelo lado direito. Só que agora a França está marcando a subida do Cafu e está mais difícil. É o Keller que está por lá, o que fez o gol do empate. Fiz a Razu, olha o cruzamento, Aldair. Fez o corte, fez esquisito. Dunga, bota no chão. Sai para Célio Silva. O Cina Francesa aplaude a jogada do Dunga. Tem moral, Dunga. Aí o Cafu. Lá vem o Dunga de novo. Outra vez, bota no chão. Faz o toque de lado, para Giovani. O lançamento para ninguém, nem para Ronaldinho, nem para Romário. Talvez fosse a hora de colocar o Djalminha no lugar do Giovani, ou botar o Denilson. A opinião é de Paulo Roberto Falcão. Eu acho que o Giovani não está bem no jogo. Ele está fora do ritmo, ele não estava jogando no Barcelona, ele está com dificuldade, até porque está na função de mais marcador. Parece que tem que ter mais velocidade. Vai lá, Valvore, coisa completa. Aí chegou o Dunga na cobertura, o Apto está marcando a falta na entrada do Célio Silva, o Zagallo Civita. É, ele que queria o time marcando um pouco mais recuado, originalmente, agora pede para que o time avance um pouco mais a marcação. E houve a falta do Célio Silva, certo ou não? Certo, o Célio Silva por trás, calçou. Agora é uma boa oportunidade de se ver o que espera o Brasil na Copa do Mundo com os Júlios Europeus. Aparel preocupado com a formação da barreira. Vamos com 23 minutos no segundo tempo, um para o Brasil e para a França. E Roberto Carlos no primeiro tempo e Keller para a França no segundo. Célio Vieira lá na área. Sempre o Zidane batou. O Zidane tenta partir o Ronaldinho, sai do primeiro, do segundo, ouviu o toque de mão. Caído no chão, o Vieira escorou com o braço esquerdo, na frente do juiz. Aldaís tenta para baixo. Melhora o barco. Tenta a linha de fundo, olha o cruzamento direto pela linha de fundo. Aí é só tiro de meta para o Brasil. Quem tem Globo tem tudo. Cadete GL e GLS 2.0, Powertech. Jogador brasileiro, algum aquecimento. Tudo igual, um a um. Saiu o Giovani. Partiu o Cafu pelo outro lado, tocou no sufoco, o Paulo Silva no meio de três. Aí o Dunga. Ronaldinho. Encara a marcação, saiu do Blanc. Lá vai Ronaldinho, para Romário, tentou a tabela, no meio do caminho, turra, quando o Ronaldinho ia na cara do gol. Aí Romário. O Brasil precisa chegar nesse segundo tempo. Sai Romário, sai da falta. Ele marca a falta do Candelar em cima do Romário, vai mostrar cartão amarelo para Candelar. Empresta o Brasil na cobrança. Romário. Aí para o Dunga, pode até bater para o gol, a risco é direito. Ela ia lá no cantinho, o Bartão caiu para fazer a defesa. O Bagalo faz cara de zangado ali. Por outro ângulo você vai ver o Romário, ajeita para o Dunga e parte a bomba. Ia lá no cantinho, olha. O Bartão faz a defesa, olha, cobrança, olha o gol. Célio Silva subiu sozinho. Eu cheguei a dizer, olha o gol, porque ele se posicionava com tudo para fazer o gol do Brasil. Repare como vai vir de trás o Célio Silva. Leonardo na cobrança, lá vem o Célio. Subiu sozinho, caprichou certo. O cabeceou certo, caprichado para o chão. Ela passou perto da trave direita. Aí por outro ângulo, chute do Dunga. Tem mais Brasil no ataque. Brasil agora vai para o ataque. Daqui a pouco Djalminha na seleção brasileira. Aí o Dunga. Turran. Ajeitou no peito. Dunga briga por ela, melhor para Morris. Zidane. Lá vai o Dunga para cima dele. Lizarra Azul parte para a esquerda. Giovane fica à distância. Aparece Vieira. Mauro Silva da Dura em cima dele. Ele faz a pinta em cima de Mauro Silva. Lá vem Dunga. Olha o cruzamento. Aldair. Com perigo. Caiu para o Bá. Roberto Carlos. Ele tenta o toque. Leonardo. Bonita pinta. Partiu o Léo. Botou na frente. Tocou bem para Romário. Capricha baixinho. Ronaldinho partiu. Daí para Giovane. Capu vai lá pela direita. De Giovane para Capu. Lá vem a seleção brasileira. A bola correu demais. Capu evita a saída. Falta em cima dele. Favorece a seleção no Brasil. Vamos chegando aos 27 no segundo tempo. O jogo é bom. Grande clássico do futebol mundial. É uma prévia da Copa do Mundo. Djalminha vai estar no lugar do Giovane. Pode melhorar o toque de bola brasileiro. Djalminha 13 no lugar de Giovane. O Djalminha já chega para fazer a cobrança. Leonardo, Ronaldinho e Romário na área. Sobra brasileira. Mauro Silva. Botou na frente. Fez a pinta. Ainda ele tentou o lance sozinho. Cortou o Turran. Lunga já vai para cima dele. Bah! É ligeiríssimo o Bah. Safarel vai sair do gol. Com calma. Daí para Roberto Carlos. Romário se posiciona. Ronaldinho abre aqui na esquerda. O toque é para Ronaldinho. Djalminha aparece pedindo o jogo. Roberto Carlos. Daí para Mauro Silva. Fica complicado. Se perder aí complica. Ronaldinho. Muito cercado. Olha aí. Esse é que é o problema. Perdeu a bola aí complica. Bonita jogada do Vieira. 28 no segundo tempo. Para o Brasil. Para a França. Blanc. A Turran. A bola chega devagarinho para alisar azul. O Dunga vem à distância. Faz o corte Dunga. Sobra do Turran. Aí o Blanc. Toque pelo meio. O Vieira. O Vieira. Djalminha vem na marcação. Ele faz a abertura para Candelar. Leonardo dá espaço para ele. Bah. Outra vez Candelar. Este é Dechamp. Toca a bola com consciência o time francês. Djalminha chega bem na parada. Botou o corpão ali na frente. Ou o corpãozinho. Melhor dizendo. O Vieira. Lizarra azul. Keller. Dechamp. Aí vem o time da França. Tocando bola. Lizarra azul. Chegou perigosamente. Botou na frente. Aldair. E depois ficou preso na grama. E não conseguiu partir para a bola. E ninguém foi nela. Aí o Bah. Roberto na marcação. Cruzamento direto pela linha de fundo. Sortido de meta para o Brasil. Quem tem Globo tem tudo. Coca-Cola. Respire futebol. Coma futebol. Beba Coca-Cola. Você se lembra que eu disse que o Aldair fez o corte e depois ficou preso na grama. O pé dele ficou preso e ele sentiu o joelho, hein? Quer ver? Vamos lá. Olha ali. Aí agora. Quis sair ali, ó. Sentiu. Tá sentindo o joelho esquerdo. Olha como tá mancando o Aldair. Deu nitidamente, Falcão. Vai perceber que ele ficou com o pé preso na grama. Eu também tive essa impressão. Agora não sei se foi joelho, Gabon, se foi tornozelo. De qualquer maneira, é um. Tem que estar bem. Porque o Aldair está bem no jogo e não pode correr o risco de ficar sem o Aldair neste jogo. Vamos nos aproximando dos 30 minutos. Ronaldinho está devendo ainda. Ele e o Romário ali na frente. Vamos para o Brasil, para a França. Lá vem a França. Vem sempre com perigo. Sempre Dunga. Sempre Dunga. Grande partida do Dunga. Para Ronaldinho. Fez o corte Vieira. Esse é o problema da seleção. Nós perdemos a bola muito rapidamente. A gente tira com a dificuldade e depois entregue e eles vêm de novo. Aí o Morris. Djalminha. Dunga. Mauro Silva. Roberto Carlos aparece aqui na esquerda. Aí Leonardo. Passamos dos 30. O Léo olhou o Capu subindo lá pela direita. Lançou para ele. No sufoco para o Capu. Aí vai dar contra-ataque da França. Evitou a saída. Zidane. Vai dar contra-ataque. Sérgio Silva parte na cobertura. Para cima do Keller. Sérgio Silva foi no corpo do Keller. Não achou nada. Lá vem a França. Cruzamento. Mauro Silva faz o corte. Dunga. Leonardo. Abertura para Djalminha. Aí Djalminha. Prende a bola na marcação. Vai tentar a jogada individual. Grande lançou Djalminha. Sabe tudo de Djalminha. Aí para Ronaldinho. Passa é mal feito. Briga Ronaldinho. Aí não insiste. Tem Romário. Para Romário. Tenta a tabela. Perde a bola o Brasil. Outra vez. Lentada no ataque. Aí o Bar. Fial dando bola na área. Rafael sai. Quem tem Globo tem tudo. Caixa Eletrônico Itaú. Para sua vida render mais. Aí vem Roberto Carlos. Olhou a subida de Cafu pelo outro lado. Faz um toque para Cafu. De cabeça para Ronaldinho. Ajeitou no peito. Agora dá. Ronaldo no meio de três. Botou na frente. Tenta o lance individual. Torrã com categoria. Torrã com categoria. Torrã gostou. Saiu para Vieira. Dunga já vem na marcação em cima do Zidane. Keller. Outra vez. Vieira. Vieres que é Turrã. Deixão. Trinta e dois minutos no segundo tempo. Um para a França. Um para o Brasil. Daqui a pouco. O amor está no ar. Capítulo inédito. Paulo Nunes também está no aquecimento. Olha o Paulo Nunes aí. Daqui a pouco tem Paulo Nunes na seleção brasileira. A Zagalo vai tentar a vitória. Tem o contra-ataque. É um jogador de velocidade. Olha o daí. Lançamento para Romário. Tem Ronaldinho. Tocou rapidinho para Ronaldinho. Tem Romário de novo. Lindo a pinta. Olha o Romário do lado. Para Romário. Não vai baixinho. O Ronaldinho abriu demais a bola. Olha o cruzamento para ninguém. Djalminha vem chegando do outro lado. O Ronaldinho abriu demais a bola para o Romário. Aí Djalminha. Lance individual. Linda jogada de Djalminha. Tentaria de fundo. Habilidoso Djalma. Leonardo mais atrás. Olhou Mauro Silva no meio. Primeiro Roberto Carlos. Tem Dunga. Daí para o Dunga. Fez a pinta Dunga. Chamou a falta em cima dele. Quem sabe a outra para o Roberto bater. Falando. O Dunga deixou o corpo. Esperou a pancada. Fez o cinema e ganhou a falta. Mas houve a falta. Ele matou a bola. Jogou na frente. Por trás. O francês fez a falta. Vai trocar aí. Vai trocar. Vai trocar. E o Zagaro está gritando que vai trocar. Ô bandeirinha. Vai trocar aí. Agora o bandeirinha é o Johan Christensen dinamarquês. Aí saiu Romário para a entrada de Paulo Nunes. Sai um baixinho e entra o outro. Aplaudidíssimo Romário. Lá vem Paulo Nunes. Tem 12 minutos para mostrar o seu futebol. Ele que vem fazendo tantos gols no Grêmio. Grêmio que joga hoje com o Cruzeiro. Cruzeiro e Grêmio. Grêmio e Cruzeiro depois da Indomada. Djalminha para a esquerda. Boa! Uma abarca. Fez a defesa. Quem tem globo tem tudo. Raider. Tom de férias para seus pés. Aí você vê o Djalminha e a França sai jogando lá pela esquerda. É um grande jogo de futebol. Bom jogo, Falcão. Jogo aberto. No segundo tempo melhorou. Os dois times pegam mais. É uma marcação forte. O Brasil tem que corrigir apenas o momento. Que sai no contra-ataque. Nós ficamos com o Mauro Silva, com o Dung. Com toda a defesa atrás. Dá o espaço contra-ataque. Tinha que compactar. Chegar um pouco mais. Vamos chegando ali aos 80 minutos. Como os europeus marcam o tempo. Quer dizer que nós vamos aí com 35 no segundo tempo. Um para o Brasil e para a França. Estádio de Lyon. Abertura do torneio da França. Que ainda tem Itália e Inglaterra. Domingo tem Brasil e Itália. Três e meia da tarde. Horário de Brasília. A França. Sempre perigosa no ataque. A grande jogada do Capu no primeiro tempo. Falcão já explicou. Morreu no segundo aí com a presença daquele Keller. Lá pela esquerda. O homem que fez o gol. Então o Roberto Carlos se manda. Foi empurrado. Por trás o Bairro empurrou o Roberto Carlos. E o Roberto ficou sentindo ali a tela à direita. O Paulo Lundes está cheio de vontade de jogo. Quem não está é o juiz que mandou parar. Não pode perder a bola aí de Juzagallo. Roberto Carlos. Paulo Lundes abre na esquerda. Toqueira para Leonardo. Vem Ronaldinho. Zidane. Essa é que é a bola boa de Robal. Blanc. Vai para cima dele, Ronaldinho. Desiste, não. Passou na frente do Djalminha. Ficou com o Lizarra Azul. O toque para Morris. Outra vez Lizarra Azul. Chegou o Capu. Ele permite mesmo essa entrada por trás. Aí o Deixão. Keller. Lizarra Azul que apoia bem. Olha o Keller. O homem do gol. Foi livre. Trazidane. Bateu cruzado. O Tafaleu deixou passar. É só tiro de meta. Quem tem globo tem tudo. Kaiser. Faz de qualquer jogo um grande clássico. Vamos nos aproximando dos 37 minutos. Entrou perigosamente o Zidane. E o Tafaleu com a sua experiência deixou a bola passar. A característica do ato europeu é deixar jogar. O ciclo de atacar por trás não é proibido. É diferente da arbitragem sul-americano que... Vamos lá, então vamos. Olha o Paulo Nunes a vontade que ele tá, ó. Diga, Arnaldo. É diferente da arbitragem sul-americano que qualquer caicai, qualquer choque, apita a falta. O jogador caicai aqui na Europa não vai pra frente. Aqui o juiz apita realmente quando há a falta. Por isso o jogo fica mais corrido e nós temos que se ajudar pra isso. Porque a Copa será criticada aqui na Europa, aqui na França. Daqui a pouco o amor está no ar. Capítulo inédito. Lunga não quis deixar chegar no Paulo Nunes. Lizarrazo fica com a lateral. Aí vem a França tocando apenas dois empates em todos os jogos de Brasil e França. Na realidade, esse é o oitavo jogo, né? Foram sete jogos. Pra se contar como oito, teríamos que contar a final olímpica, que aí seriam times olímpicos. Roberto Carlos tocou fora. Então, na realidade, são os sete jogos. Cinco a dois, Brasil em 58. Três a zero, Brasil em 63. Dois a dois em 77. Um a zero para a França, em 78. Três a um para o Brasil em 81. Um a um na Copa de 86. E dois a zero, Brasil em 92. E agora um a um. Aldair nem subiu. Aberto Carlos ajeita. Mauro Silva. Leva vantagem, Mauro Silva. Falta do Zidane. Passamos nos 38. Bom toque pra Dunga. Partiu na frente. O lançamento pra Leomardo. Botou na frente. Arriscou pra esquerda. Bateu mal. Quem tem globo tem tudo. Cadete GL e GLS. 2.0 Power Tank. Aí a tentativa do Leomardo. A bola batida pra fora. Nesse domingo, três e meia da tarde. Tem Brasil e Itália. Aqui mesmo. No estádio Gerlens. Segunda bola. Em Lyon. Aí o Célio Silva. Vai subir Célio Silva. Ele com o Maurício. Tem Roberto Carlos. Espertíssimo o bala. Levou vantagem. Aldair sai na cobertura. Atrás Vieira. O cruzamento. Apenas Capu. Bola escorada. Zidane ajeitou no peito. Toca pro meio. Dunga tira de lá. Botou pra frente de Leonardo. Ronaldinho tenta e chega fazendo a falta em cima de Lizarra Azul. Ronaldinho diz que foi com o ombro. Juiz diz que não. E a falta foi cometida aos 39. Mas houve a falta do Ronaldo. Dunga se posicionou mal nessa bola. Passamos dos 40. Mas já tá o Aldunga em cima do Zidane. Aí chegando a França. Dijalminga. Por trás fez o toque. Aquela bola desnecessária. E depois ficou reclamando. Olha a diferença de altura com o Magrindaleão. Kim, Milton, Nilsen. O ato dinamarquês. É lance de perigo contra o Brasil aos 40 no segundo tempo. Aí o Léo na área. O Blanc no meu 5. Fica lá esperando o cruzamento. Cada time fez 13 faltas. Olha a bola na área brasileira. Ataparel não vai. Também não vale mais nada. O ato marcava lá. Falta o Blanc. E o Thuram. Chegando em cima da defesa brasileira. Em cima do Célio Silva. 40 minutos no segundo tempo. Aí o Célio Silva. Faz o toque com o Dunga. Voltou complicado ali pro Célio. Ele tem o Aldair pelo meio da área. Faz o toque pra Aldair. Tenta a inversão pra Roberto Carlos. Complicou tudo o Aldair. Sai que é sua, Ataparel. Demorou pra sair. Foi lá e pegou. Aí o Brasil tenta cortar. Ataque Brasil já não consegue mais passar ali do meio campo. Situação difícil pro Brasil no final do jogo. Diz que não houve nada agora. Vamos ver se o Brasil vem nessa. Se a seleção brasileira vem nessa. Aí de Jalminha. Paulo Nunes tem a chance de partir lançamento pra ele a posição. É legal. Ele, Roberto Carlos. Um deixou pro outro. O outro deixou pro um. E ninguém foi na bola. Quem tem globo tem tudo. Coca-Cola. Respire futebol. Coma futebol. Beba Coca-Cola. Aí a França tocando. Bá. Aldair foi no corpo do Bá. O Giz mandou seguir. Errou o juiz. O Bá tocou na frente. O Aldair se mostrou na frente. O obstrói. É obstrução ele. É tiro direto. Falta dura no Paulo Nunes. Candelar. Em cima de Paulo Nunes. 42 minutos no segundo tempo. Vai mexer de novo a seleção brasileira. Vai entrar o Gonçalves. No lugar do Aldair. Isso é hora, Falcão. Eu ia dizer isso. O sócio foi com um ano de lesão que nós falamos do Aldair no jogo anterior. Mas eu acho que ele pediu pra substituição. Aí justifica. Porque num jogo desses, todo mundo no ritmo, quente, troca o zagueiro. Sócio foi numa situação como essa. Lesão de algum jogador até mesmo que ele despediu. Agora o Brasil, nesse momento, cansado, tem que tocar a bola. Evitar a bola longa. Deixar a bola nos nossos jogadores. E não arriscar como aconteceu agora. A França com mais força física. A parte é um ataque. Tem velocidade. É que o Keller fez o gol ali. Porque ele não tinha goleiro, não tinha ninguém, né? Aí de Jalvinha. Não houve falta. Vem França de novo. Lanço perigoso. Veja como o Duque está cansado. Olha o cruzamento com o Salves no seu primeiro lance. A chance da França. Morrisse livre. Time brasileiro. Como se diz na gira do futebol. Pendurou o palmo de língua pra fora, Falcão. Gravata vermelha. Morreu em campo. E nesse caso, não dá pra deixar três atacantes na frente. Jalvinha, Paulo Nunes e Ronaldinho. Tem que voltar um pouco. Compactar com os jogadores de meio campo. E aí sair tocando a bola. Não dá todo esse espaço. O Dung, Mauro Silva e o Leonardo ficam sozinhos na marcação. O time francês fisicamente está melhor. E aí vem com muito mais perigo. É a hora de tocar a bola e não de fazer correria. Passamos aí dos três minutos. Vamos chegando aos quarenta e quatro. Houve falta. Dunga sempre brigando muito, mas está exausto. A França sobra em condição física. Seleção tem esse torneio da França. Tem a Copa América. Essa coisa de dez minutos de aquecimento. E meia hora de coletivo. Cadê o trabalho de manhã? Cadê o trabalho físico? Trabalha muito pouco a seleção. Aí morris. Cruzamento pra área. Roberto Carlos Baixinho faz o corte de cabeça. Lá vem Gonçalves. Pulou em cima do Roberto. É difícil a situação do Gonçalves. Porque ele entrou frio num jogo. Vai pegando fogo. E a falta em cima do Gonçalves. Alta do Zidane. Em cima do Gonçalves. Passamos dos quarenta e quatro nesse segundo tempo. Um para o Brasil. Um para a França, Falcão. Abertura. França pega a Inglaterra. Pega Itália. Itália pega a Inglaterra. O Brasil pega a Itália e a Inglaterra. É um bom resultado? Pensando em resultado de torneio no geral? É. Os dois sim se respeitaram bastante. O Brasil foi melhor no primeiro tempo. A França foi muito melhor no segundo que a seleção brasileira. Acho que o resultado, de qualquer maneira, é justo. O Brasil tem que corrigir algumas coisas. Principalmente o aspecto de compactar um pouco mais o time. Mas tem que se dizer também que o Brasil treinou um pouco. E certamente não tem ainda o preparo de compactar. E precisa ter um time de futebol. Ou enquanto é apenas uma seleção. Para o torneio, Falcão. Como resultado, para o torneio. Eu acho que é um bom resultado. Porque os dois times se respeitam. E normalmente, no início de uma competição, o time de respeito, o que eles procuram na realidade, é não perder. E essas duas seleções conseguiram. Pelo menos até aqui. Aí o Dunga. Bom salve-se. Aí para Capu. Jogou um grande primeiro tempo. E não pôde jogar no segundo. Dunga. Paulo Nunes. Aqui errado. Complicou. Está bem Dunga. Corrige. Olha o Brasil no finalzinho. Quem sabe agora. Capu. Cruzamento. Paulo Nunes passa por ele. O goleirão soltou. E a frente do Ronaldinho fez a defesa. Saiu o Bartes. Naquilo que é a característica dele. Ele é um goleiro de defesas espetaculares. Olha só. Ele está sempre voando. Por um lado. Por outro. É assim quando joga no Mônaco. E fez uma defesa importante no finalzinho do jogo. Quando o Capu foi. Que era o que faltava no segundo tempo. Aí terminar o ato. Olhou para o cronômetro. Vamos a 47. Quem sabe ele deixe o Ronaldinho partir nessa falta dele. Por trás. Falta de Deixem. O capitão francês em cima do Ronaldinho. Cartão amarelo para Deixem. Então agora é botar a bola ali. O Roberto Carlos soltar a bomba. Vai ver o que acontece. E são os 47 no segundo tempo. Aldair está aí. Sentiu. Fez grande partida. Voltou bem a seleção. Célio Silva e Roberto Carlos. Deixa para o Roberto Célio. Que aí o Bartes. Fica preocupado. 47 e 20. O gol brasileiro foi de Roberto Carlos. Está cansado agora, né? Mas vai partir a bomba de novo o Roberto. A barreira vai para frente. E o juiz só advertiu. Mas ela está junto a bola. Aí que é a hora do juiz ter moral. Lá vem Roberto Carlos. Perna esquerda. Partiu a bomba. Era escanteio para o Brasil. Prefiro terminar o jogo. Kim Nielsen. Tunga cumprimenta o Roberto. Um bom resultado. A França continua invicta nessa fase do Aimé Jaquet aqui na França. O Brasil parte nesse torneio da França com um empate contra os donos da casa. Vai ter a Itália no próximo domingo. Inglaterra na próxima terça-feira. Amanhã joga o Itália e Inglaterra. Tem muita coisa ainda para acontecer nesse importante torneio da França. Bom jogo, Falcão. Numa definição, numa análise final. Acho que temos um excelente jogo de futebol. Os dois times marcaram bem. Os dois times saíram para o jogo. O torcedor sai satisfeito. Claro que o Brasil quer que nos interessa para corrigir algumas coisas. O Brasil precisa compactar um pouco mais o meio-campo. Precisa marcar um pouco melhor. Fica muito sobrecarregado o trabalho do Mauro Silva e o Dunga. Se bem que o Leonardo já ajudou um pouco mais na marcação. Acho que agora o mais importante. Mas acho que tem que ir vai o tino lá na reportagem. Muito bem. Daqui a pouco o Fernando Manucci vai nos mostrar aí os gols, a história desse jogo.